Por conta das outras atividades aqui próximas, eu espero que agora todo mundo consiga ouvir muito bem. A gente vai ter início agora aqui o debate sobre direito e internet. Na verdade eu vou passar o comando para o Marcelo Trezel, que vai ser o moderador dessa mesa. Deixa eu pegar aqui o outro microfone. Vou deixar o Marcelo se apresentar adequadamente, pois cada um se apresenta e o pessoal começar o debate. Vê se está tudo aqui com o seu microfone, Marcelo. Alô? Alô, legal. Bom, boa tarde, pessoal. Então pode ficar à vontade, obrigado. Marcelo, agora estou com você. Valeu. Obrigado, Ednei. Então, meu nome é Marcelo Trezel, eu sou professor de jornalismo na PUC do Rio Grande do Sul. Sou coordenador também do curso de jornalismo digital lá da PUC e blogueiro de primeira hora. A gente vai aqui debater, então, qual é a relação do direito com a internet. É um assunto que até tem estado um pouco mais em evidência nos últimos anos, com a questão da lei de cibercrimes, que gerou um bom rebuliço aí na web. A nova lei eleitoral também gerou uma discussão sobre direito na internet. Além dos processos por crimes de opinião, a que alguns blogueiros, principalmente, têm sido submetidos nos últimos anos. E alguns processos também por questões de copyright, que daí envolvem até grandes empresas, às vezes. Aqui estão compondo a mesa a Flávia Penido, começando pelas damas, que é blogueira do ladyrasta.com.br e advogada especializada em direitos tributários. Temos também aqui conosco Alessandro Martins, outro blogueiro do queroterumblog.com e que também é jornalista. O Marcel Leonardo, que é advogado e professor de pós-graduação da FGV São Paulo. E Jorge Araújo, que é juiz titular da primeira vara do trabalho de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, assim, sem mais delongas, eu vou passar para os convidados, para fazerem suas considerações. E depois a gente abre para perguntas. Então, alguém quer começar? Boa tarde a todos. Bom, já me apresentou, meu nome é Alessandro Martins. Eu tenho, eu mantenho e edito diversos blogs. Entre eles, o queroterumblog.com, que creio foi o que, de alguma forma, me trouxe aqui para falar para vocês. Com vocês. Vocês vão observar que todas as pessoas que estão aqui na mesa, com a minha exceção, entendem muito de direito. E estão acompanhando de perto a questão dos blogs sendo processados ou sendo ameaçados juridicamente. Creio que existe uma, a gente também pretende falar um pouco sobre a possibilidade da criação, ou quem sabe até, efetivamente, a criação de uma entidade que ajude a proteger os blogs, ou qualquer outro cidadão que se manifeste ou queira se expressar na internet. Mas eu também gostaria de falar, como blogueiro, de que talvez, pelo que eu tenho observado, nós estamos muito na defensiva. A gente fala muito em censura no momento em que uma empresa ou uma pessoa entra com uma notificação extrajudicial contra um blogue ou um blogueiro. Na verdade, isso não é censura. É um direito que qualquer um de nós tem, quando se sente ofendido, seja por injúria de formação ou calúnia ou qualquer outra figura, de ir buscar a nossa defesa. Eu creio que essa entidade, ou essa nova postura que a gente deve adotar a partir do momento em que os blogs ganhem importância na mídia, deve ser outra. Deve ser a consciência de que a gente tem o poder da palavra no momento que a gente escreve ou publica ou veicula um vídeo na internet. A gente tem o poder de disseminar informações. Lembrando que em 2008 a gente brigou bastante, nós blogueiros ficamos bastante indignados com a campanha do Estadão. Vocês devem lembrar a história dos macacos. E agora, com tantos processos rolando para cima de blogueiros, isso nada mais é do que a prova de que nós temos essa importância e que nós devemos assumir essa importância. Não é mais apenas a conversa na mesa do bar. Se você quer que o seu blog seja apenas uma conversa na mesa do bar, eu sugiro e queira ainda assim veicular opiniões e informações contundentes, denúncias, eu sugiro que você mantenha como uma conversa na mesa do bar. Mas a partir de agora, a partir desse momento, você que tem blog, você que é blogueiro ou mesmo twitteiro, você tem extrema responsabilidade sobre aquilo que você está dizendo. Você tem a liberdade de dizer o que você quiser. Você tem a liberdade de expressão. Mas liberdade implica sempre responsabilidade. E para você dar conta dessa responsabilidade, você vai ter que ter conhecimento, pelo menos o básico de leis, e saber que você também tem o direito de buscar uma... Se te atacam judicialmente, você tem o direito também de buscar essa defesa, buscar o teu advogado, buscar uma defesa. Eu acho que minha postura é essa. Você tem que escrever com responsabilidade e saber que tudo que você escrever pode ter uma consequência. Basicamente é isso. Passar para a Flávia, daí os blogueiros falam primeiro, depois vocês podem comentar do ponto de vista jurídico, em cima do que eles falaram. Bom, eu estou naquela situação híbrida, né? Eu sou advogada de um lado, sou blogueira de outro. Então, eu estou tendo a oportunidade de poder ver direitinho como cada um dos dois grupos está funcionando. E o que eu percebi no último ano aí é o desespero do blogueiro quando tem uma notificação extrajudicial, por exemplo, que para a gente, advogado, é uma coisa super corriqueira, uma coisa super tranquila. Mas é uma coisa que a gente percebe que essa transição, a partir do momento que a internet teve muita exposição, os blogueiros não estão ainda acostumados com a ideia de que eles vão sofrer retaliação de advogado, que vai ter gente em cima vendo o que eles estão falando, o que eles estão deixando de falar. E o que eu percebi muito é isso, ainda não tem esse preparo. Talvez porque ninguém saiba exatamente, como o Alessandro sempre fala, quais são os direitos e quais são os deveres do blogueiro. Quer dizer, o que eu posso falar, como eu posso falar. Se eu vou falar uma coisa, quero falar uma coisa mais incisiva, eu quero fazer uma crítica mais séria, como é que eu posso fazer isso me resguardando, entendeu? Isso não é ser liso nem nada, é você saber fazer a coisa com correção. Então, isso é uma coisa que eu tenho percebido muito. Quer dizer, advogado que começa a falar com o blogueiro, que está com o processo no começo, passa muito por essa... Primeira coisa, a gente vira meio psicóloga, né? Fala assim, ó, calma, isso não é nada demais. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente também precisa pensar bastante. Quer dizer, o blogueiro tem que começar a ter consciência do que ele pode, o que ele não pode, ver o que ele pode sofrer e daí pra frente, quer dizer, começar a tocar o barco mesmo, né? Tem algumas questões aí que eu acho que o Marcel pode falar melhor, que é a questão da responsabilidade quanto a comentários, a responsabilidade dos portais, quem é que é responsável e quem não é. Tem muita gente achando que o Marco Civil vai livrar a cara de blogueiro, assim, o pessoal, ah, precisa ter o Marco Civil pra resolver isso. O Marco Civil vai resolver uma série de coisas, vai resolver questão de responsabilidade, vai resolver algumas questões de direito penal, mas o Marco Civil não vai falar, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem agora e tá tudo fácil. Então, isso é uma coisa que eu queria deixar, assim, meio claro, né? E o resto, bom, deixa agora o pessoal. Passar, então, pro Marcel Leonardo. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, gritei. Basicamente, eu sei que as ansiedades, resumindo aí o pessoal da blogosfera, no que eu tenho visto e acompanhado, tanto na parte de pesquisa, quanto na parte profissional, fica realmente, como a Flávia destacou, um pouco desesperado quando recebe uma notificação, cometia algum erro, e é muito mais pela falta de uma base de apoio, ou seja, a quem eu pergunto se eu tô correto ou não, pra onde eu corro pra saber se eu podia ter escrito tal coisa, e a ideia é que esse trabalho seja exatamente preventivo. Quando vem a ideia do Marco Civil de resguardar responsabilidades, etc., ele vem com a ideia de tentar minimizar um pouquinho a insegurança jurídica que existe hoje, mas não necessariamente em relação a blogueiros, ativistas e essa atividade. Por que que eu digo isso? Que hoje, uma discussão muito grande que existe é a questão, você utilizou uma ferramenta qualquer pra veicular o seu blog. Seu blog não tem nada de errado, mas essa ferramenta controla indiretamente o seu blog. É óbvio que se você hospeda ele no Blogger ou no Blogspot, isso é controlado pelo Google. Se você hospeda no WordPress, é controlado pelo WordPress e assim por diante. Então, uma das discussões que existe é, essas ferramentas podem remover o seu blog, ou postos do seu blog sempre? Em que condições? Por que que eles têm ou não têm que fazer isso? Quando isso gera responsabilidade? Ou responsabilidade pra eles próprios, como empresas, ou responsabilidade final pra quem escreveu aquele assunto? Então, esses são alguns pontos que o Marco, de fato, pretende traçar. Com relação à ideia de uma entidade, de algo que pudesse funcionar aí, pra talvez atender melhor esses anseios, eu tenho visto vários modelos sendo sugeridos, e o principal deles, parece que há consenso, a gente vai debater um pouco isso, é a questão de que uma entidade assim tem que ser essencialmente educacional num primeiro momento. Ou seja, ensinar certos detalhes, certos aspectos jurídicos sem juridiquês, ou seja, trazer o direito mais próximo da linguagem normal, apertar a tecla SAP, como eu costumo brincar em aula, né? Justamente pra que o blogueiro, a pessoa que tá começando aí nesse mundo, que finalmente tem uma voz e pode comentar, tenha a possibilidade de entender quais são os limites, onde que ela deve pisar, como que ela não pode redigir. Até no artigo que eu escrevi, que a Flávia referenciou, em algumas situações, a gente percebe alguns erros bem primários, quer dizer, às vezes o blogueiro usa uma linguagem muito direta, do tipo, fulano é ladrão, fulano é isso, fulano é aquilo. E, olha, nem a grande imprensa faz isso, e quando faz isso sem provas, recebe um processo e acaba sendo condenado. Então, é, às vezes, um cuidado com a linguagem que tem que ser tomada. E, por outro lado, eu vejo muito sendo debatida essa questão, receber uma notificação extrajudicial, que abusa, isso é censura. Gente, tem que ter uma consciência de que notificação extrajudicial é o meio mais civilizado que os advogados encontraram para tentar pedir que algo seja feito antes que vire alguma coisa mais drástica. Eu sei que a linguagem, às vezes, é ameaçadora, vou te processar, você está sujeito a isso, a lei diz aquilo, mas não adianta nada acatar uma notificação, fazer exatamente o que ela pediu e depois vir chorar na blogosfera, na twittosfera, chamem do que quiserem, que foi censurado, de que foi prejudicado. Ou você combate, ou cada vez mais vai acontecer isso. Por quê? Falando como advogado e sabendo como o cliente corporativo pensa, interessa o resultado. Estou nem aí se você, como blogueiro, ficou lá, qual é a gíria? Mimimi, né? Ficou lá fazendo o mimimi depois, reclamando que foi removido do ar a coisa. O que importa é você responder, você apresentou argumentos para o cara pensar ou não era por aí, que acatar diretamente não resolve. E aí é que está a raiz do problema. Vocês vão me dizer, como eu vou acatar alguma coisa, como que eu vou responder alguma coisa sem ter uma orientação jurídica prévia, sem conseguir falar com alguém que entenda razoavelmente disso e possa me orientar. Então, um dos primeiros propostos da entidade seria exatamente esse, exercer um papel educativo, trazendo o direito para uma linguagem mais simples, para que o leigo possa, se não ter uma orientação jurídica específica, num caso, pelo menos ter uma visão geral do que ele pode ou não pode, onde que ele deve ou não deve caminhar. E, obviamente, existiria a possibilidade, que é muito mais delicada, eu vou tratar disso na hora que a gente for para os debates, a ideia aqui é ir logo para os debates, de atuação judicial da entidade. Isso tem vários problemas, a OAB tem vários entraves sobre isso, mas eu já abordo isso, porque é um pouquinho mais detalhado, eu quero passar a palavra para o Jorge primeiro. Bom, boa tarde para todo mundo, hoje eu fui apresentado. Eu vou trazer para vocês aqui uma experiência, uma experiência da minha atividade profissional. Eu sou juiz de trabalho, e os juízes, até por, muitas vezes, envolver questões econômicas, questões de interesse, muitas vezes ocorre de o próprio juiz ser atacado, responder uma ação judicial. Então, e não pensem que, pelo juiz ter formação jurídica, pelo juiz conhecer o direito, isso não deixa ele melindrado pela ação. Pelo contrário, a gente fica louco de medo, porque a gente sabe que quem vai julgar é o juiz, e a gente sabe como é que passa o juiz, e daí pode vir tudo. Então, nós juízes, não é um privilégio lá do, nós nos organizamos em associações. Então, eu sou associado à Associação dos Magistrados da Quarta Região, que é a Amatra, e a origem dessas associações de juízes, que na verdade, ela tem uma natureza sindical, é exatamente essa de garantir defesa para os magistrados. Porque, você sabe que no nosso ordenamento jurídico, qualquer um pode processar, qualquer um pode receber um processo. Um processo é muito barato para se entrar, é muito barato para se... e quem mais tem prejuízo, quem mais sofre as consequências do processo é a classe média. O pobre tem a assistência judiciária gratuita, tem a assistência da defensoria pública, e o rico lá tem os empresários, tem lá seu departamento jurídico, tem seu advogado constituído, e tem um grande manancial de demandas, uma demanda para eles, como autor ou como réu, é mais um processo, e o procedimento é deixar andar. Então, quem acaba sofrendo é a classe média, então, os magistrados, nós aqui e tal, acabamos arcando que um processo, por mais barato que seja, vai envolver os custos do advogado, que não é barato, o juiz, apesar de não ser muito bem, não consegue a assistência judiciária, então, a gente acabou tendo essa forma de atuação. Então, eu vou tentar aqui demonstrar para vocês, sugerir esse tipo de associação, os blogueiros, blogueiros, twitteiros, para mim, na minha concepção, são uma categoria, é uma atividade que tem similitudes, isso que não quer dizer que não possam ter outras profissões, como advogados, jornalistas e tal, mas me parece, a mim parece, que os blogueiros seriam uma categoria, teriam uma identidade de atividade, que os uniria e permitiria uma associação nesse sentido. Então, mais adiante, continuamos então esse debate. Obrigado. Acho que a gente começou bem, com os blogueiros, de um lado, lembrando que, na verdade, quando a gente ganha acesso ao debate público, através das ferramentas de web 2.0, das redes sociais, a gente também tem, mantém as responsabilidades do cidadão, e isso é uma coisa que, às vezes, o pessoal parece esquecer um pouco na internet, de que a gente tem essas responsabilidades, claro, porque algumas coisas, quando a gente fala na vida presencialmente, presencialmente, elas não ficam registradas, e a gente não é processado, por dizer certas coisas no dia a dia. Mas, na internet, tudo fica registrado, e não adianta usar um pseudônimo, isso é bom lembrar também, porque existem meios técnicos, jurídicos, de se encontrar uma pessoa, que publicou alguma calúnia, injúria ou difamação, por exemplo, na internet. Por outro lado, reconhecendo essa responsabilidade, também, não dá para esquecer que, existe, e daí, falando como leigo em direito, parece existir um, as pessoas ficam ressentidas, com um certo abuso do direito, por vezes, que é cometido. Então, a gente tem casos, por exemplo, da Alciné, lá do Amapá, que foi processada, lá pelo, por publicar notícias, publicar informações, contra o Sarney, e foi tentado tirar, o blog dela do ar, e muitos outros blogs, já tiveram, teve o Nova Cor, já lá do Sul, que terminou, que também sofreu, um ataque jurídico, pesado, e, acabou terminando, por esse, e outros fatores. Então, também o direito, ele é usado, para calar o cidadão. Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco, como fica essa relação também, como, se é possível se proteger também, do abuso do direito, como, porque, mesmo que a pessoa ganhe, no final, a ação tem todo um custo de tempo, e dinheiro, que, às vezes, faz com que a pessoa desista, de manter a briga, e, resolva, vai acabar com o blog, então, que é mais fácil. não sei, alguém quer começar a comentar? Eu queria ressaltar uma coisa, mais perto, pronto, tá bom assim? Eu queria ressaltar uma coisa, nessa questão do abuso de direito, para calar as pessoas, uma coisa que eu sempre me bato, quem me segue no Twitter, sabe disso, e nos meus posts também, é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado, para não chamar tudo de censura, porque, quando tudo vira censura, a coisa fica num limbo, fica uma coisa nublada, então, a gente tem que saber, ter consciência, de onde, a gente tem uma questão corriqueira, por mais chato que seja, um processo, é uma situação corriqueira, com quem está escrevendo, em público, quem está se expondo, então, eu acho importante, a gente conseguir discernir, e isso só vai ser, só se vai conseguir fazer, a partir do momento, que a gente saiba, quais são os nossos direitos, os nossos deveres, o que é, uma situação corriqueira, de uma perseguição, de uma tentativa de calar, eu acho que esse é um ponto, que eu queria ressaltar bastante, porque, a primeira coisa que acontece, quando na internet, na blogosfera, quando tem, uma notificação judicial, a censura, a censura, não, não é isso, quer dizer, às vezes, não é censura, a outra parte, também tem um direito, é um direito constitucional, do outro, que não se sentiu, que se sentiu, ofendido, discutir o assunto, quer dizer, então, a gente tem que, eu gostaria só de, ressaltar esse ponto, para depois falar, eu acho que o Marcel vai saber, falar melhor isso, essa questão do, de como fazer, para se defender, dessa tentativa, de calar, os blogueiros. eu digo mais, é um tempo pior, até do que isso, quem é blogueiro, e se já se enfrentou, com uma situação, de tirar um post do ar, querer tirar o blog do ar, não faz ideia, do que é pedido, judicialmente, por aí, que é o que a gente vê, no dia a dia, da prática, existem advogados, que chegam ao cúmulo, de pleitear, o bloqueio de acesso, de dentro, de um determinado território, como por exemplo, o Brasil, a um determinado site, foi o que quase aconteceu, com o Wordpress, em 2008, que por conta, de um blog, que era abusivo, de fato, é um sujeito, que criava blogs, sequenciais, no nome de desafetos, ele estava abusando, do serviço, acho bom destacar isso, porque a gente está, dando um enfoque, aqui para a liberdade de expressão, mas existe o lado contrário, tem gente que infelizmente, faz mau uso, de tudo isso, e o fato, é que na total impossibilidade, de tutelar isso, basicamente, o judiciário, acatou um pedido, de bloqueio, de acesso, a partir das conexões, existentes do Brasil, ao serviço, do Wordpress como um todo, foi aí, que a entidade interviu, e pediu, que isso acontecesse, e aí, com base nisso, é que foi possível, manter o serviço no ar, são algumas historinhas, de bastidor, que a gente conhece, e hoje, acontece isso na prática, com mecanismos de busca, às vezes, o seu blog, não é mais encontrado, no Google, ou um determinado post, que você publicou, não aparece, como resultado, em cumprimento, a uma ordem judicial, que determinou, que aquele determinado post, ou às vezes, o teu site, inteiro, o teu blog inteiro, fosse desindexado, ou seja, fosse removido, do índice, do Google, do Yahoo, do buscador, que vocês preferirem, e o ponto fundamental, é qual? No Brasil, ao contrário, do que acontece, nos Estados Unidos, depois eu falo, um pouquinho, da minha experiência, lá, eu trabalhei, na EFF, na Electronic Frontier Foundation, vi como eles lidavam, com esse tipo de coisa, no Brasil, não existe aviso, ao usuário, de que isso acontece, não existe, um devido processo legal, em relação a isso, que é absolutamente, trivial, na Europa, e nos Estados Unidos, ou seja, vou remover o seu conteúdo, só um resuminho, como funciona lá fora, vou remover o seu conteúdo, olha, eu sou o detentor da ferramenta, eu sou o Google, eu sou o Yahoo, seja lá qual for o intermediário, eu aviso você, olha, Edson, João, Maria, Pedro, tem aqui uma ordem judicial, determinando que isso seja removido, e você tem cinco dias, para contestá-lo, porque depois desse prazo, eu vou ser obrigado, a cumpri-la, e remover o seu conteúdo, hoje não acontece nada disso, no Brasil, a coisa é removida, na base da liminar, as vítimas, as supostas vítimas, das ofensas, vão aí para o judiciário, conseguem eliminar, removem o conteúdo de imediato, e o usuário fica sabendo disso, quando já é tarde demais, não que ele não possa lutar, e tentar batalhar em cima disso, mas existe essa discrepância, vamos dizer assim, entre o aviso, e o que acontece, fora isso, com relação a questão da responsabilidade, liberdade com responsabilidade, que é o mote sempre, talvez o Dr. Jorge, possa abordar um pouco isso, além da questão da associação, existe muito um aspecto, que às vezes é deixado, um pouco de lado, e eu acho que isso vale a pena enfatizar, quem quer calar a internet, a blogosfera, tem lá os seus interesses políticos, seus interesses exclusos, e sempre coloca a coisa, como uma dicotomia, criminosos de um lado, versus vítimas do outro, toda a utilidade social que essas ferramentas trazem, quer dizer, a possibilidade de cada um de vocês amanhã, publicar qualquer coisa via Twitter, via internet, é criticada e ridicularizada por alguns, defendendo um caso concreto, uma vez, a outra parte alegou, exatamente, e para esses literos o seguinte, que era um absurdo, que pudesse existir uma ferramenta, que permitisse a alguém, publicar qualquer coisa na internet, sem um controle editorial prévio, eu li recentemente, eu estou falando sério, eu li recentemente, recebi ontem no escritório, uma revista de um instituto de advogados, aqui de São Paulo, em que saiu uma nota doutrinária, comentando da responsabilidade civil, via Twitter, e basicamente, os autores desse artigo, sustentavam que o Twitter, e eu peço que vocês respirem fundo, para ouvir, tem o dever de fiscalizar, todas as mensagens que passam por ele, para ter certeza, que não tem nenhum problema, e caso passe alguma mensagem equivocada, ele, Twitter, pode ser responsabilizado, quer dizer, independentemente de vocês terem ou não, noções de direito, será que esse tipo de coisa, faz sentido? Passa a palavra. O que tem acontecido, é exatamente, uma visão equivocada, dos magistrados, então, magistrados, e estudantes, é que o juiz, e eu vou aqui dizer, uma crítica, que talvez as testes sirvam para mim, o juiz, ele tem um poder, às vezes, que ele mesmo se confunde com Deus, então, é comum a gente ver decisões de juízes, revogando, ou não considerando, o laudo psiquiátrico, lá no Rio Grande do Sul, a gente teve, algum tempo atrás, um brigadiano, um policial militar, que matou um adolescente, durante a atividade profissional dele, daí se foi investigar, esse brigadiano tinha, ele tinha, rodado no psicotécnico, não tinha sido aprovado no psicotécnico, mas, claro, o magistrado não podia acolher aquilo ali, então, ele, ultrapassou a, a opinião do, do psicólogo, e, deferiu a, a inscrição, então, a gente, infelizmente, a gente passa por isso, não, mas a gente não pode dizer que a culpa é exclusivamente do, do magistrado também, muitas vezes, os próprios advogados não filtram essa informação que chega, não, não, não é, o advogado, na verdade, deveria ser o primeiro juiz da causa, né, o advogado teria que examinar, e ter um certo conhecimento, né, infelizmente, hoje em dia, nós temos muitas, muitas faculdades de direito, um grande número de advogados, de bachareis de direito é despejado, e muitas vezes, uma ação dessas, acaba parecendo interessante, principalmente, se o advogado achar, que não vai ser contra o Jorge, ou contra o fulano, ou contra o Beltrano, mas vai ser contra o Twitter no Brasil, né, então, falta um pouco também, desse bom senso. Bom, então, acredito que talvez a gente pudesse abrir para as perguntas do, da plateia, né, então, tem alguém para levar o microfone aí? bom, acho que vai ter que vir pegar o microfone aqui comigo, quem quer perguntar? Parabéns, Marcinha! Boa tarde, eu queria saber agora o outro lado, quanto a questão autoral, eu, particularmente, passei duas vezes pela experiência, de ter texto de meu blog, copiados, e a pessoa assumiu a autoria, como sendo dela, fiz o escândalo, falei que ia processar, a pessoa com medo tirou, mas, qual é o correto, para a gente proceder, nessas situações? Bom, está funcionando? Está. Depende do que você quer fazer, o correto, é você notificar o blog, você pode até mandar um e-mail, inicialmente, mandando ele tirar, dizer que isso é ilegal, que você não quer, etc, etc, e aí você pode torcer, para a pessoa tirar, esse blog, esse post que você quis, do blog, se ela não fizer isso, você vai ter que recorrer, para a via judicial, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho até que dá, para fazer isso, pelo juizado de pequenas causas, não dá? Hã? Você prova a autoria? Você tem o texto, no teu blog, antes, né? Comentário, eu acho que dá, é, é verdade. Pelo caixa do Google, pelo caixa do Google, dá para demonstrar isso. É, essa parte, deixa eu só falar uma coisa, essa parte, eu posso, por exemplo, pegar um post antigo meu, apagar o texto, editar e colocar o texto, a pessoa e falar que eu escrevi antes, é complicado. Não que seja a solução, não, mas eu já vi isso ser provado, via Twitter, que como o Twitter não permite a alteração da timeline, você fez o post, colocou no Twitter, como é que o plagiador vai botar no Twitter dele, depois de você, você percebe? Agora, não podemos esquecer uma coisa, eu diria que em 90% dos casos de plágio, a humilhação pública funciona melhor. Essa é a teoria de um juiz americano, chamado Richard Posner, que é super conservador, mas nessa parte ele é brilhante, que ele diz exatamente o seguinte, às vezes para o plagiador, essa humilhação de ser desmascarado, como plagiador, como alguém que copiou, etc, tem até uma gíria comum na internet, que eu não vou usar aqui, para não ofender o ego de ninguém, se a pessoa faz esse tipo de coisa, ser visto dessa maneira, às vezes funciona muito melhor do que uma ação judicial, não que não exista a possibilidade de, há inclusive advogados que já fizeram isso, tem às vezes um artigo doutrinário super complexo, gente, quem não sabe o trabalho que dá produzir conteúdo de qualidade, quem é blogueiro, você passa lá as horas, eu mesmo quando eu faço lá os meus postzinhos sobre questões de direito e tal, fico lá, vou, volto, levo dias às vezes para escrever, abandono, e aí vem alguém e copia, claro que isso revolta, então esse tipo de prova pode ser feita dessa maneira, mas nem sempre a saída judicial vai ser ideal. O Dirceu é, alô, dá para ouvir? Agora dá. Não, só falando que eu tinha falado das pequenas causas, o Dirceu SR, que é advogado, que entende disso, e que está aqui no Twitter, falou que não pode, então tem que ser advogado normal, tem que sofrer um processo normal, está certo? Só retificando o que eu falei. Queria perguntar para Alessandro Martins, queria perguntar para Alessandro Martins, se já teve muito problema com plágio de post dos teus blogs, e como tu resolveu essas situações? Como eu tenho bastantes blogs, e alguns são bastante acessados, é bem comum ter artigos copiados. Eu confesso que no começo eu ficava até irritado com isso, mas considerando o fato de que, em geral, o blogueiro que copia integralmente um post, tem duas situações, ou o cara está fazendo isso de má fé, se ele está fazendo de má fé, eu acredito que ele deve fazer isso mais vezes, e essa questão da execração pública é inevitável, em algum momento vai acontecer com ele, e tem a pessoa que faz de boa fé, porque ela não sabe que não pode copiar, ela acha que está na internet, então pode copiar e colocar no blog dela. Às vezes ela tem um blog, não é nem para publicar coisas, é para ela colecionar coisas que ela acha legal. Então, o meu conselho para você, antes de partir, quer dizer, você deve ter tentado, partir primeiro para o tom conciliatório, se quiser colocar um trechinho, beleza, linkar, eu fico tua amiga, entendeu? Primeiro, buscar a conciliação. Agora, no meu caso, eu tenho até ignorado, assim, sabe? Porque, primeiro, a questão da indexação sempre vai estar para o artigo original, quase sempre, 90% das vezes vai estar para o artigo original. Aquele artigo lá, que foi copiado, o artigo copiado, não vai nem aparecer. Então, é desperdício de energia, assim, na maior parte das vezes. A não ser que esteja realmente causando um problema financeiro, que é um posto importante para o teu blog, você precisa que ele apareça lá em cima, ou está causando um problema, algum problema que realmente, que te incomode mesmo. Esqueça, sabe? Primeiro, tenta conciliação, se não der, tenta divulgar que está acontecendo o problema, daí tem a questão do desmascaramento, e, se não, esquece, porque não vai dar, não é uma questão relevante. Hoje em dia, até é bom, principalmente se o cara linkou você, até é bom, na verdade, sem link, tá? Mas, mesmo assim, esquece, tá? Não vai causar nenhum prejuízo, não. Meu nome é Ana Maria, e eu gostaria de perguntar o seguinte para vocês, no caso do Marcel, eu queria saber um pouco do trabalho dele na EFF, e também saber da possibilidade de termos uma organização parecida à EFF aqui no Brasil, e a todos vocês, se é possível uma rede que possa proteger o blogueiro aqui no Brasil, e como vocês imaginam essa rede atuando aqui? Bom, a pergunta é extremamente extensa, se a gente for abordar tudo, mas, tem um post meu, que eu falei da EFF no meu blog, leonardia.dvbr.blog, para quem tiver interesse em acessar, mas, a síntese da coisa é o seguinte, a EFF, para quem não sabe, Electronic Frontier Foundation, a principal ONG norte-americana de defesa de direitos fundamentais na internet, o modelo deles é basicamente similar a um escritório de advocacia pequeno, com a diferença de que eles contam com o pessoal administrativo que pede donativas, porque eles vivem de doações, e tem o pessoal técnico que dá o suporte para esse tipo de coisa. Então, além de ter um papel educativo, eles atuam em processos judiciais, mas não em qualquer processo judicial, eles atuam em processos judiciais que possam gerar impacto, tenham, assim, uma importância maior do que a causa em si. O que eu quero dizer com isso? De repente, para o blogueiro que se vê processado, porque ele usou indevidamente a marca de alguém, aquilo é um absurdo, etc., mas, do ponto de vista jurídico, é uma coisa razoavelmente trivial, não mereceria, de repente, mobilizar toda uma entidade, a EFF pega e não aceita um caso assim. Agora, de repente, é um caso que, por exemplo, estão cerceando a liberdade de expressão do sujeito, ele usou a marca para uma crítica, para uma paródia, fez lá um uso justo dentro do direito americano, não estou comparando com o nosso agora. Eles pegam, acham que gera impacto, merece, tem interesse, fazem o quê? Vão lá e assumem a causa gratuitamente, e brigam ferrenhamente. São pessoas brilhantes que a gente está falando, gente de top de linha lá das universidades americanas, que aí, por uma questão de ideologia mesmo, ao invés de trabalharem em grandes escritórios, alguns até já trabalharam, optaram por seguir essa carreira, vamos dizer assim, ativista, de trabalhar em prol da defesa desses direitos. O que me chama a atenção, principalmente, é até aqui uma crítica, espero que vocês entendam, o que mais destoa é a qualidade da organização e do conteúdo que eles divulgam. Eu digo isso em comparação com o que às vezes eu leio na internet, de uma maneira geral, que é um pouco, as críticas que se fazem no Brasil, às vezes às empresas, enfim, ao pessoal do meio da internet, às vezes são tão exacerbadas, são tão fortes, são tão ácidas, que dificultam um pouco o diálogo e a aproximação. E a FF, mesmo quando tem uma visão ultra radical, elogia quando tem que elogiar, por exemplo, recentemente o Google no Gmail passou a adotar o HTTPS, talvez vocês tenham notado isso, uma medida de segurança para evitar roubo de conta, etc. Eles foram um dos primeiros a lá escrever um post elogiando porque isso é importante para os usuários, para manter a privacidade, etc. Quando tem que criticar a empresa, eles criticam da mesmíssima maneira, ou seja, não existem inimigos nem amigos pré-concebidos, isso faz toda a diferença, porque a indústria os ouve, o judiciário os ouve e eles são muito respeitados por conta disso. O dia a dia lá, basicamente, consiste em algumas pesquisas, essa parte é boring, vamos dizer assim, não vou entrar nesse merda, mas o que me chamou a atenção principalmente é isso, se a gente vai se mobilizar no Brasil para ter uma rede de proteção, uma entidade, seja lá o que for, ela tem que ser, antes de tudo, profissional e saber que é, tem que saber sentar na mesa e conversar, e não sentar na mesa só para dar murro. Nesse ponto que, às vezes, eu faço a crítica, que às vezes o discurso é um pouco ácido na blogosfera e poderia ser um pouquinho mais ponderado para tentar chamar a atenção. Não que isso não possa, não que isso não tenha lugar, ontem eu li, acho que o Twitter do Caribe, o Caribe está até ali, ele mencionava uma brincadeira assim, que às vezes para fazer acordo tem que pôr o bode no meio da sala. Às vezes acontece isso mesmo, mas quando você só põe bodes, elefantes e outros animais gigantescos no meio da sala e não consegue ter um tom um pouco mais equilibrado, fica difícil de ser levado a sério, é mais por esse aspecto. Então, nesse ponto, a experiência lá foi muito positiva, que mostrou como que eles alcançam os resultados, o que fazem, o que não fazem. Agora, em relação ao modelo, o que é viável, o que não é viável, eu prefiro passar a palavra primeiro, porque eu tenho algumas novidades, infelizmente, não tão agradáveis, que é a questão do código de ética da UAB e como ele restringe bastante a possibilidade de advogados atuarem, mesmo se quiserem, pró-bono nesse sentido. Eu já vou falar disso, mas eu quero antes passar a palavra para ver as ideias do pessoal. Eu tenho um pouco de dificuldade em relação à EFF, a pertinência dela para o nosso modelo jurídico, porque nos Estados Unidos, no sistema da Common Law, que é os Estados Unidos, da Inglaterra principalmente, lá funciona o que se chama Leader Case. Então, uma decisão em uma situação determinada vai servir de parâmetro e vai ser utilizada para todos os outros. Então, nesse caso, eu acho que a atuação da EFF escolhendo casos para atuar é bastante positiva, até porque litigar nos Estados Unidos, litigar na Inglaterra, não sei tanto, é bastante caro e penaliza quem não tem razão. A pessoa tem que ter muita certeza, porque às vezes a gente vê em filme e não sei se vocês já notaram, mas em muitos filmes a litigância se resolve toda entre os advogados, não se entra no judiciário. Então, os advogados se reúnem, às vezes até houve testemunhas, o Marcel conhece melhor o sistema do que eu, os advogados se reúnem, houve testemunhas e chegam a conclusões. Para mim, claro, a própria EFF não se propõe a criar filiais, a própria EFF sabe que há diferenças de situações. Por isso que eu defendo a questão da associação. Até porque me ocorreu agora a existência de uma associação, a existência de uma união de blogueiros, a existência de um presidente de uma união de blogueiros, de uma coisa que o valha, é politicamente extremamente importante. Atualmente, quando a gente ouve falar de alguma questão em relação a blogs, se procura um blogueiro qualquer, se vai ouvir a Tessalha para falar sobre blogs. Agora, no momento em que os blogs começam a se articular politicamente, se criam interlocutores para falar em nome deles, se cria uma outra visão em relação a isso. Eu acho que essa organização é o que vai ser, é o que é necessário, é o que se precisa, falta só escolher o formato. Bom, dá para ouvir? É, agora deu, né? Bom, eu queria só fazer um contraponto para o Marcel, na verdade, não é nem uma discordância, mas é que eu acho que, na verdade, a questão de não pegar todos os casos, que nem aquela história da EFF, traz um problema, não ataca o problema prático que os blogueiros estão sentindo agora, que é assim, eu entendo, até tem uma questão aqui, apesar do sistema jurídico brasileiro ser diferente do sistema jurídico americano, a gente ainda assim tem construção de jurisprudência que quem advoga sabe que como ajuda você ter uma jurisprudência boa quando você está no caso. E a gente sabe que advogado tem de tudo quanto é nível, ainda mais, em tudo quanto é profissão. E ter jurisprudências desfavoráveis, que poderiam ser favoráveis caso tivesse um profissional um pouco mais qualificado, seria uma coisa interessante da gente ver. Então, eu vejo a questão da EFF, por exemplo, sobre esse aspecto, quer dizer, alguns casos muito interessantes, muito difíceis, que o pessoal fera mesmo, pegasse e falasse, não, vamos lá e vamos fazer. Mas tem um outro problema que é a questão prática dos blogueiros, que é o, sei lá, fulana das quantas, arroba x, que está com a notificação extrajudicial e está desesperada, a pessoa que sofreu um processo e estão tentando calar a boca lá em Manaus e não sabem o que fazer. E aí, aí eu acho que eles têm a necessidade, eu não acho que eles tenham que ficar desamparados, porque talvez não fosse a melhor coisa. A questão é, e eu sei que você vai falar bastante disso, como é que faz para fazer isso sem infringir ética da ordem, sem entrar em cartel e uma série de outras coisas. Eu vou passar aqui, o Dirceu está perguntando aqui, jogando aqui na roda, como é que seria se fizesse algo semelhante a um escritório modelo de advocacia, liderado por alguma faculdade. Estou jogando aqui na... Tá, Marzinha? Bom. Bom, agora as más notícias, então. Pesquisando aí esse tema em preparação para essa mesa, eu falei com o Dr. Marcos Fuchs, que é presidente do Instituto Pro Bono, um instituto de advogados pro bono aqui em São Paulo, e com uma advogada que funciona também como julgadora do Tribunal de Ética e Disciplina aqui da OAB de São Paulo, chamada Dra. Maria do Carmo, que me forneceram aí alguns subsídios, me mostraram aí o caminho das pedras na parte das decisões, etc. Quais são essas más notícias, então? E eu vou primeiro falar as más para depois entregar as boas. Não pense que eu vou... Vocês são... Exato. Como todo advogado, a gente constrói o argumento, né? A más notícia é que a ideia de um convênio jurídico, alguma coisa assim, do tipo, todo mundo paga uma mensalidade, aí quando precisar vai lá e usa um advogado filiado. Não, isso não funciona. Artigo 39 do Código de Ética da OAB proíbe expressamente isso. Tanto o advogado é punido quanto uma eventual associação que faça isso vai ser desconstituída, não vai poder fazer isso. Tem um post detalhado meu no meu blog hoje sobre isso, depois quem quiser ver interesse, ver essas decisões, mas isso não vem ao caso agora. Então, esse primeiro modelo fica meio balanceado. Mesmo o segundo modelo, e aí sim é que o paradoxo aumenta, e aqui vocês vão rir da minha cara mais do que riram quando eu falei de controlar lá as mensagens do Twitter, é que nos termos do Código de Ética e das decisões desses tribunais de ética, mesmo que o advogado queira, ele pode ser punido se ele trabalhar de graça. Mesmo que ele queira. Criou-se a ideia de que para você fazer a advocacia pró-bono gratuita no Brasil, você só pode fazer isso mediante defensoria pública, convênio, aquela ideia de só as pessoas necessitadas no sentido financeiro, não necessitadas no sentido de procurar um profissional especializado numa área um pouco mais complexa. Por que eu faço essa ressalva? Qual é o modelo de pró-bono que é admitido pela ordem hoje no Brasil? Que é só a Ordem de São Paulo que permite isso. Que você preste serviços pró-bono gratuitos para uma entidade, desde que essa entidade não tenha recursos financeiros, ou seja, esquece um Greenpeace, esquece alguém maior que tenha seu... ou bancado por uma fundação, e ao mesmo tempo, você só pode representar em juízo os interesses da entidade, e não os interesses dos membros da entidade. Ou seja, não adiantaria nada criar a Associação Brasileira dos Blogueiros, e aí vocês queriam que defendesse o João, a Maria e o Pedro no caso específico, porque a OAB não permitiria, por absurdo que seja. Qual que é a boa notícia, então, diante desse quadro aí, tenebroso? Primeiro é que há aí, em tramitação no Conselho Federal da OAB, uma resolução que precisa ter muita pressão social para que saia, porque isso está lá parado já faz alguns anos e ninguém se motivou, para regulamentar o pró-bono para a pessoa física no Brasil, ou seja, vai ser permitido, sim, fazer isso, mas depois que a OAB dê a chancel. Por outro lado, todo mundo sabe, quem é advogado militante, que o pró-bono, a advocacia gratuita, é feita na prática, só que, paradoxalmente, é uma coisa informal e silenciosa. Quer dizer, eu faço, mas eu não conto para ninguém, porque se eu contar, um colega invejoso, de repente, vai vir amanhã, vai me representar na OAB, e, paradoxalmente, eu vou ser punido por ter ajudado os outros. Por quê? Porque parte-se do pressuposto que eu quero aparecer, que eu quero captar cliente e não que eu quero aí o capital social, o UFI, do Cory Doctoral. Então, qual que é o ponto fundamental aqui? Qual que é a boa notícia que eu posso trazer? Nada impede que os blogueiros reúnam, e aí não é mais um problema dos advogados, é um problema da associação de blogueiros, da sociedade civil com o motor, criem fundos financeiros, tenham dinheiro separado e falam, ah, fulano está sendo processado, tira dinheiro do fundo para fulano contratar A, B, C, D ou E, preferencialmente que não contratem nunca os mesmos profissionais para não dizerem que aquele profissional é só o advogado, que só ele que trabalha naquele caso, até porque isso seria inviável, vai ter gente em São Paulo, no Rio, Manaus, enfim, toda hora eu me seguro para não chamar de Lady Rasta, pode chamar, pode chamar à vontade, imagina, não tem o menor problema. Mas, essencialmente, o que eu quero dizer com isso? A OAB tem esse aspecto corporativo, eles partem desse pressuposto e não permitem essa advocacia gratuita dessa maneira. Mas não significa que um modelo um pouquinho híbrido aí de os blogueiros terem o dinheiro separado num fundo e contratarem quem eles quiserem, preferencialmente alguém que se sensibilize em relação a isso e cobre o patamar mais baixo possível da tabela, para não ser punido, que trabalhe dessa maneira. Então, é mais ou menos isso que seria viável hoje e eu resumi aqui N outros detalhes, como eu disse, isso é um pouco enfadonho até de ficar destacando, mas é só para vocês entenderem que dá para ser alguma coisa assim? Dá. E por outro lado, como a gente tocou, isso eu estou falando de atuação judicial, isso não significa que a entidade não possa, obviamente, ter o seu papel educativo desde já, reunindo aí boas cabeças aí do meio que queiram produzir textos, escrever alguns guias, nesse ponto até o Alessandro recentemente publicou no blog dele um roteirinho jornalístico até, não era nem jurídico, de olha gente, maneira na linguagem, redige assim, muito bem, por sinal, adorei ter visto aqui e esses modelos são viáveis. Vou passar para o Jorge que ele tem mais experiência com associações, mas é só para vocês entenderem o lado da OAB e com mais uma vez, estou dizendo como as coisas são, não digo se que eu concordo ou que eu penso que elas não possam mudar. Dá para mudar? Dá, mas vai demandar um pouquinho de esforço e de gritaria. Esse modelo que o Marcel fala é mais ou menos como funciona as associações de juízes, então acontece alguma coisa, se faz, normalmente se tenta negociar com advogados honorários dentro dos limites da tabela da ordem, mas tenta se limitar. O único detalhe que eu vejo e para isso a exemplo do Marcel eu tenho a solução é que as associações e os juízes defendem os juízes mesmo quando os juízes não têm razão. É um número limitado de associados e apesar de às vezes a gente achar assim pô, mas o fulano você passou aqui que a gente fala ainda assim se tem que defender. Há algum tempo eu já tinha pensado nisso, mas fui dar uma pesquisada um pouco melhor para a nossa exposição e encontrei no site do CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, a história da criação deles. Então, estava tramitando um projeto de lei em que se submeteria, se criaria um departamento governamental em que se submeteria as publicidades, as campanhas publicitárias para esse departamento governamental. Então, se teria que criar toda uma estrutura governamental para isso e se toleria a liberdade criativa dos publicitários e outros da área. Então, o CONAR surgiu de uma iniciativa desses publicitários, eles criaram um código de ética estabelecendo critérios em relação a... e um próprio tribunal disciplinar interno, um próprio tribunal disciplinar administrativo, vamos dizer assim, em que as pessoas possam reclamar antes de reclamar judicialmente, tem essa instância diante do CONAR. Então, olha, essa publicidade aqui fere tal ou qual direito, fere tal ou qual situação e o CONAR tem esses tribunais e o próprio código de ética do CONAR diz essas normas são para apreciação em primeiro lugar pelo próprio conselho de ética, mas também servem para orientar os juízes. Então, eu acho que essa associação ficaria muito bem complementada também com um conselho de autorregulamentação e uma possibilidade de se verificar e se orientar os blogueiros. É uma sugestão. Só quero elucubrar um pouquinho aqui com o Marcel, falando ainda sobre o modelo, que essa questão então de pegar a associação e dar o dinheiro para o blogueiro se defender, eu vejo, não é nenhum problema, acho que até aí tudo bem, mas será que isso funciona, quer dizer, como é que funcionaria isso em termos de controle? Quer dizer, como é que vai... Aí eu fico pensando, quer dizer, funcionaria uma equipe dentro da associação para controlar o trabalho dos advogados que estão pagando, como é que... Eu só estou jogando mais um pouquinho para a gente pensar um pouco, era só isso. Até isso, entra um pouco numa pergunta que eu queria passar para o Alessandro também, como tu vê a disposição dos blogueiros no Brasil, talvez, para participar e contribuir, claro, porque uma fundação desse tipo, ela exige de contribuição financeira, né? Eu estava até falando com a Ana há pouco, sobre... Ana Modesto, né? Sobre a possibilidade de que toda essa conversa, né? Porque existe muita conversa, vamos fazer, vamos fazer. Até que ponto é possível que isso se transforme numa entidade? Eu acredito... Quantos daqui são blogueiros? Pode vir aqui o braço. Alguns. Mas, independentemente de quantos aqui são blogueiros, todos aqui, de uma hora ou outra, se manifestam na internet, seja no Twitter, no Orkut, Facebook, no Reclame Aqui, em qualquer espaço da internet hoje em dia, você pode colocar as suas palavras, as suas opiniões, as suas informações. A grande questão é, todo mundo está falando sobre os blogueiros, as pessoas que se manifestam na internet sendo processadas e que nós devemos fazer alguma coisa porque nós devemos nos conscientizar de que algo deve ser feito. Tá. Mas, quantos de nós aqui seriam capazes de tirar R$10 do bolso todo mês para criar uma entidade dessas e quantos... Eu tiraria R$100 por mês. Tá. quantos aqui se dispõem, dentre esses que se dispõem a contribuir mensalmente ou de alguma outra forma, quantos aqui se dispõem a trabalhar com isso, a organizar essa história, entendeu? Vai depender disso. Acho que, quantas conversas a gente vai ter que ter antes de que algo realmente aconteça, né? Eu acho que já está acontecendo porque só o fato da gente já estar conversando e publicando coisas e pensando sobre o assunto e nos reunindo aqui com pessoas que entendem muito do assunto já é um bom começo, né? Então, resta saber quando que isso vai surgir. Não sei. O que você acha? Aqui. Tá dando pra ouvir? Alê? Lu Freitas. Oi, Lu. Beleza. Eu acho o seguinte, a gente já está nessa discussão de como vamos fazer há pelo menos três anos, né, Jorge? Já rolou na blogosfera velha, na lista, né? Há muito tempo atrás. Quem que foi processado naquela época? Eu não lembro mais, Jorge. Eu e o Jorge, a gente começou a conversar, o Jorge achou um vídeo lindo no YouTube de uns búfalos que eles salvavam os filhotes de três leoas. É lindo esse vídeo, tá no blog do Jorge, que foi quando a gente começou a conversar, essa conversa de associação. Isso já tem um baita tempo. A gente convenceu, né? Mais ou menos. É, pois é. Eu tive grandes resistências, até que a Cláudia foi condenada. Tá aqui do meu lado. Aparentemente, injustamente, né? Quer dizer, eu acho que decisão de juiz, a gente fica tomando... O juiz é meio Deus e a gente também não é exatamente isento, né? Mas eu perguntaria, ao contrário, não é quando. Eu acho que a hora é agora. Eu já falei isso pra todo mundo que tá na mesa. Menos pro Marcel, porque eu não falei com você. Eu perguntaria pra quem tá do lado de cá, quem entra na associação? Levanta a mão. Pronto, já tem. Já temos uma associação. Quem paga R$10,00 por mês? Eu acho que também não é só a questão de... Eu acho que o financiamento... Não, galera, porque vou falar sério. O financiamento não é problema. Ah, porque sim. Eu acho que no lugar de a gente botar a mão no bolso, dá pra botar um bannerzinho de botar o AdSense da associação... Sabe Deus. Ou então... Sabe, daqui a pouco... Ah, bom, aí a gente vai te chamar o Edmei pra dar uma orientação... De repente tem que dar um start com R$10,00, R$15,00 por mês. Mas eu acho que o próprio site o próprio site da associação um botão em cada blog, um anúncio em cada blog, eu acho que já poderia financiar. Agora, eu continuaria só pra perguntar pra vocês. Pra fundar uma associação, porque eu esqueci esses detalhes técnicos, como é que faz? Como faz? Como faz, né? Só queria abusar um pouco aqui do meu poder de moderador pra fazer uma contribuição pra esse debate que também, olha só, a gente tá a gente tá aqui nesse belíssimo espaço patrocinado por empresas privadas pra discussão de ideias. Acho que também, até não sei se isso seria possível do ponto de vista jurídico, mas acredito que empresas privadas também pudessem contribuir pra uma fundação como essa. Empresas que têm interesse direto na internet, porque muitas dessas empresas elas ganham muito dinheiro justamente com a atuação dos usuários da internet. A pessoa usando o Twitter tá gerando recursos pra essas empresas talvez fosse justo ou ao menos desejável pra elas participar também de algo assim. Sobre esse ponto, já voltando ao que ela tinha comentado, a EFF, por exemplo, prefere manter a base de doadores em dois terços em pessoas físicas e o resto em pessoas jurídicas. Pra manter uma certa independência, porque eu sei que nem todos vão se sentir à vontade de amanhã serem defendidos por uma instituição que depende em 95% dos recursos das empresas G, Y, M e aí as outras siglas que vocês queiram. Então, esse é um ponto, mas não significa que é inviabilizado, perfeitamente possível. com relação ao como faz, basicamente, além do estatuto jurídico de identidade, que isso, institutos organizam, pode embolar, uma ressalva que eu acho importante fazer é que o destino desse dinheiro tem que ser decidido de uma maneira razoavelmente rápida quando aparecem os processos judiciais que se julgam irrelevantes. Eu digo isso porque eu tenho visto na internet, vira e mexe, vaquinha pra não sei quem pra ajudar a pagar a indenização não sei das quantas. Exato. Vaquinha, ajuda depois que resolver o problema. É solidário? É. Mas o problema verdadeiro que era a falta de assistência jurídica adequada ou de dinheiro pra entrar com recurso pra fazer o que tem que fazer não resolveu. Então, tem que pensar nisso com uma certa antecedência porque se não, o que que acontece? Não, não. Não tô... Nem sabia do caso dela. Não tô julgando ninguém, por favor. Ah, entendi. Não, a ressalva basicamente é essa porque do ponto de vista da pessoa que quer receber a indenização, não importa se passou a sacolinha, importa se o dinheiro tá lá na guia de depósitos de levantamento judicial e acabou, entendeu? Então, nesse raciocínio eu acho importante saber agir rápido. Agora, óbvio que eu, como advogado, como professor da AGV, posso dar palpites. Agora, como organizar? Quem tem a chave do cofre dos blogueiros, aí eu peço o Vênio e vocês que se virem. tem uma questão aqui que surgiu, uma questão que surgiu aqui Alô? 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 É uma questão que surgiu aqui pelo Twitter que eu queria passar pro Jorge, que é se existe algum tipo de educação dos juízes, dos magistrados sobre o funcionamento, sobre os aspectos técnicos, porque, às vezes, aparecem algumas decisões que não fazem muito sentido do ponto de vista técnico e também sociotécnico, né, que envolve. Então, existe algum esforço do judiciário brasileiro no sentido também de educar os magistrados pra esse tipo de ação? Agora, com a reforma do judiciário, a emenda de 2004, 45 de 2004, se criaram as escolas judiciais, né, então, agora, a partir de então, o magistrado tem que fazer um aperfeiçoamento permanente. Mas isso não quer dizer que o juiz tenha que se aperfeiçoar em internet. Eu, pessoalmente, como gosto, eu fiz, inclusive, um curso da Fundação Getúlio Vargas, né, que eles foram na escola judicial, apresentaram algumas questões de internet, algumas questões de direitos autorais, mas não é necessariamente obrigatório. Só que a gente tem que ponderar uma situação. O juiz vai decidir com base naquilo que veio pra ele, né, o juiz, né, o juiz vai ter a posição de uma e de outra parte, né, o juiz aquele que determinou ou ia determinar que fechassem o Twitter Brasil, o blog Twitter Brasil, por causa de uma situação no Twitter, ele não tem também que chegar aos meandros da situação. O juiz decide coisas, sei lá, sobre DNA, sobre questões fiscais e tributárias e de alguma forma isso tem que vir explicado pra ele, né, então também, claro, o juiz tem que se interar, mas também ele fica um pouco limitado aos autos, não é sempre que o juiz vai ter sequer o estalo de pensar assim, não, aqui eles querem fechar o Twitter, não é o Twitter Brasil, né, então também tem que ter uma formação dos advogados, tem que ter a formação do advogado que pede, do advogado que se defende, né, e o juiz vai dessa situação, se o juiz conseguir acrescentar alguma coisa, é melhor, mas ele vai no máximo se valer de técnicos, né, então a gente não pode ter uma expectativa que o juiz seja de fato Deus como muitos pensam, né, o juiz tem suas limitações como todos nós. Eu só queria ressaltar também, o Jorge falou no finalzinho, que o problema não é só dos juízes, tem muito advogado que não tem a menor ideia do que está fazendo, entendeu, sem dar muito, não posso dar o nome aos bois, mas assim, eu tive que cuidar de um caso que teve um advogado que falou, ah, doutora, mas tem esse caso aqui desse blog, mas já tem mais um monte de outros blogs replicando, eu tenho que fazer um acordo com todos eles, ele achava que eu tinha condição de cuidar de todo o resto, assim, eles não sabem o que estão falando, eu acho que tem algumas escolas que estão fazendo cursos e especialização nessa área, mas o nível dos advogados também não é muito melhor, não, então é só fazendo essa ressalva. Tem um outro lado também, sobre o qual a gente não falou, mas que a gente já conhece que é um tanto óbvio, principalmente para a gente que acompanha diariamente. Ontem houve uma palestra aqui com uma mesa com uma série de especialistas em marketing na rede, e em certo momento se tocou nesse assunto dos blogs sendo processados. E os cinco e nenhum deles achou que sequer que a ideia de entrar com um processo para cima de um blog com uma opinião negativa sobre sua marca, nenhum deles, nenhum dos cinco especialistas em marketing achou sequer que era uma ideia razoável, sequer uma ideia ruim, é uma ideia péssima. Por quê? Porque no momento que entra uma opinião negativa sobre sua empresa, sobre sua marca, é uma oportunidade de você trabalhar sobre esse problema. Claro, nem todas as empresas sabem disso, nem todas as pessoas sabem disso, mas por quê? Porque os blogs e as mídias sociais como ferramenta importante de comunicação começaram recentemente, que seja cinco anos, mas é pouco tempo ainda as pessoas estão aprendendo, é um momento de mudança, todo momento de mudança é um momento de crise e eu acho que, eu acredito que em pouco tempo as empresas e as pessoas vão ser mais coerentes, menos agressivas no sentido de lidar com uma situação de frustração tanto na internet quanto fora dela. O próprio blogueiro também está encontrando uma situação nova que é, sei lá, eu vou comprar uma maçã na venda do tio João e ela está estragada. Qualquer pessoa normal vai na venda do tio João e pede para ele trocar a maçã. Agora, está acontecendo a situação de a gente escrever um post agressivo sobre a maçã e xinga o dono da maçã e, quer dizer, primeiro busca conciliação pessoa a pessoa, depois, sempre partindo do momento mais conciliatório e sempre registrando e documentando esse processo, esse andamento, depois vai para o PROCON, por exemplo, pode ser outra entidade, no caso arquitetos e engenheiros é o CREA, Médicos CRM e vai partindo cada vez para as questões mais agressivas, evitando essas questões. Mas, é uma situação nova, uma situação totalmente nova em que o teu blog, o que você fala na internet não é aquela coisa que você está falando só para amigos mais. Você está falando publicamente, você subiu no banquinho e está falando no meio da praça. todo mundo está ouvindo. E essa é a postura que você deve ter a partir de agora. Para vocês, boa tarde, meu nome é Moisés Galdo, eu sou jornalista também e fotógrafo. Eu queria complementar uma informação com relação à temática direito à internet. Foi em relação ao direito de imagem. Além do conteúdo do blog, eu sempre tive o cuidado de perguntar para as pessoas que estavam em espaço público ou fechado se eu poderia fotografar para uma postagem no blog. Sempre me autorizaram. Se acontecer algum dia de algum cidadão no momento autorizar você fotografá-lo, depois ele pode ir na internet copiar os seus arquivos ou a sua foto, depois essa pessoa não me pedir autorização para me fotografar, ela pode entrar com uma ação contra você com relação ao direito de imagem. sempre tive essa dúvida na minha cabeça. O que você exigiu para a gente? Qual é o princípio? A gente não escutou bem a pergunta e como é uma pergunta muito técnica poderia repetir ela mais resumidamente? teste? Bom, com relação ao direito da imagem, você estando no espaço público ou fechado como o campus parte, no momento você pede uma atualização para o cidadão. Posso fotografar que eu quero fazer uma postagem no blog, no blog? Ele fala, tudo bem. Aí ele vai lá e pega o seu endereço do login, seu endereço, vai na internet, de repente... de repente... Se eu entendi a sua pergunta, você diga que se não, basicamente você quer saber qual é a limitação, por exemplo, você quer ilustrar um blog com imagens aqui da Campus Party, se alguém pode reclamar ou não, é isso? Então, por exemplo, você está fazendo uma reportagem, aí rola um assunto durante o evento, você pede uma atualização para o cidadão. Alô? Fala um pouco mais alto, por favor. Desculpa, tá? Aí você pede uma atualização para a pessoa, posso fotografar? Tudo bem, pode fotografar. Aí no segundo momento, ela pega essa informação do blog, do site, do jornal, e de repente ela resolve te processar. É muito comum a gente ver o pessoal de vídeo, de telejornos, com uma plancheta, pedir autorização para as pessoas que fazem parte das filmagens, das imagens, tá? No espagulano, no endereço, CPF, para evitar isso. Qual o sentido conselho de vocês com relação a esse assunto? Toda a sessão de direito de imagem é interpretada restritivamente, ou seja, você só pode, se eu autorizei você num documento que você podia tirar fotos aqui, por exemplo, para vir falar aqui na mesa, organização, se teve cuidado de pedir para a gente assinar um release para poder transmitir isso via vídeo, tirar fotografias, etc. Óbvio que eu não posso reclamar e se isso for republicado, como faz parte do mesmo evento, poderia ser discutível se eu posso ou não posso exigir que alguém retire porque é só cedir, por exemplo, autorização para o site oficial do evento. Seria possível levar a discussão para esse lado. Em linha geral, isso dificilmente acontece na parte jornalística porque você está reproduzindo uma matéria, você dá os devidos créditos, a própria LDA, Lei de Direitos Autorais, permite isso, né? Agora, a imagem da pessoa no Brasil é tutelada de um modo mais forte do que lá fora. Nos Estados Unidos, por exemplo, a não ser que seja para fim comercial, normalmente é liberado, não importa o destaque, etc. No Brasil, normalmente tem um entendimento assim, vamos supor, você tira uma foto daqui para lá da multidão, mesmo que um ou outro rosto seja razoavelmente identificável, isso não gera nada de especial porque você não procurou retratar ninguém. Que nem quando você vai no estádio de futebol e tira aquela foto da galera e tal. Agora, se você dá destaque para alguém, dependendo da maneira como isso é usado, pode gerar problema. Antes mesmo de blogs, de internet, N decisões judiciais eram mais ou menos no seguinte sentido, o repórter vai lá, pegou autorização para tirar foto de determinadas garotas, as garotas lá no bar posando, que estão lá na balada curtindo, aí sai lá a matéria sobre as garotas de programa da noite, é óbvio que aí você jogou isso fora do contexto original e mesmo que você tenha autorização para uso da imagem, vai te dar problema. E óbvio que eu não posso pretender aqui te dar uma consultoria pronta sobre pode e não pode direito à imagem. normalmente o bom senso é é uso comercial, sempre vai ter autorização, não é uso comercial, vai variar conforme o contexto. Se o contexto é jornalístico, as chances de encrenca são muito menores. Só um minutinho, peraí. Alô? Alô? Sim, esse está ótimo. Eu sou o Caribe e tenho que fazer algumas convocações. A primeira convocação mais importante é o seguinte, a Lúcia Freitas está convocando todo mundo que estiver interessado em montar esta associação, rede de proteção, seja lá o que for, para comparecer aqui atrás, nos PUFs e imediatamente após esse painel. Vamos reunir ali atrás e dali a gente fazer alguma coisa. Outra questão é a seguinte, essa discussão também teve espaço no Fórum Livre de Cultura Digital lá em Vitória. Estava participando até eu, o Rovai, o Marcon, o Nassif também estava na mesa e mais um monte de gente. E foram discutidos alguns temas, algumas propostas, algumas ideias, inclusive uma das iniciativas que ficaram de ser feitas é um levantamento de advogados em determinadas regiões. Por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, então, eu teria que ver, se eu conhecesse algum advogado que eu soubesse que é compatível com esse tipo de direito, eu indicaria para a associação e de outros estados também. Então, quer dizer, eu acho que um dos pontos de partida dessa associação era ser criada, talvez em uma associação específica de uma região ou nacional, mas com um start no Sudeste ou em São Paulo ou no Sudeste, enfim, em algum lugar assim, porque a gente tem que ter um início. Eu me lembro que eu participei há mais ou menos, o quê? Uns 11, 12, 13 anos, caramba, da fundação do Promit, que na época era a associação de profissionais de mídia interativa e tal, eu estava até em Campinas e realmente fizeram rapidamente um documento e fundou-se e aconteceu. Então, eu acho que esse troço é criar a associação é uma coisa mais simples, é o mais fácil do processo e o passo seguinte, sim, fazer essa coisa funcionar, eu acho que tem que ter uma lógica, tem que ter uma orientação, porque você também é que nem um seguro, vamos dizer assim, você vai botar um cara que só fala besteira o tempo todo para estar mexendo com todo mundo, esse cara é um burgueiro de alto risco, vamos dizer assim. Ou então, os caras que ficam fazendo ativismo pela rede, esses ativistas aí da rede, que ficam metendo pau nos políticos, falando das leis e tal, dizendo que, chamando o projeto do azeredo de AI-5, é um absurdo, como é que pode isso? É impressionante, é isso, não esqueçam, depois a gente vai atrás com os pufos. em relação a como isso funcionaria, quem atuaria ou não, é claro que não é simples, o que eu mais lamento na impossibilidade de existir o pró-bono no Brasil, pelo fato de eu conhecer e trabalhar e circular com o pessoal do mundo corporativo, o pessoal de escritórios, aqueles escritórios de 400 sobrenomes, 500 sócios, aquela coisa assim, tem muita gente extremamente gabaritada que assim que regulamentasse o pró-bono, teria total interesse, porque eles falam o seguinte, olha, eu não posso, participando do escritório XPTO, me engajar nisso nem peitar o AB, eu não vou prejudicar o meu escritório, é minha carreira, infelizmente eu tenho que pensar em me sustentar antes de ajudar outras pessoas. Agora, resolvida essa questão do pró-bono ou não, esse modelo que você sugeriu e espero que a sua convocação sirva para inflamar o pessoal, é perfeitamente viável. E aí, com calma, monta-se aí quem são essas pessoas interessadas em poder auxiliar e trabalhar diretamente e tem que ter muito esse cuidado, se tiver qualquer semelhança com convênio, plano de saúde, esses modelos assim, a OAB vem e pode punir quem estiver envolvido. Então, é só essa cautela que tem que ser tomada, até em questão de escolher vários profissionais para atuar em causas diferentes, nunca ser sempre o mesmo, esse tipo de coisa, sabe? Bom, a gente tem um... Alô? A gente tem aqui mais uns 15 minutos, então, eu queria pedir que os... Última pergunta, então, depois eu quero passar para o pessoal fazer seu encerramento. a gente tem um... a gente tem um... a gente tem um... uma opinião, mas até onde eu posso criticar um serviço que eu achei ruim, falando sem usar a palavra de baixo calão, exprimir minha opinião mesmo, até onde eu posso fazer isso e se existe algum projeto de mudança de lei ou de lei que proteja o consumidor, quanto a isso para ele... para eu poder falar de algum produto ou serviço que eu não gostei. Essa pergunta, ela até entra numa mesma pergunta que o Roger Franchini do Verbit mandou pelo chat, que é... como o sistema jurídico brasileiro considera o blogueiro? Qual é o status? Porque é uma opinião pessoal que está num blog ou é um... o que seria antigamente crime de imprensa, mas agora caiu a lei de imprensa, não é mais crime de imprensa, né? Então, como o sistema judiciário faz também essa... como o sistema jurídico faz essa diferenciação? Diferenciação entre o quê? Entre blogueiro e jornalista ainda? Isso não? Veja. Uma crítica? Bom, em público você não pode sair... ainda que você esteja criticando a pessoa, em público você não pode criticar de forma ofensiva, usando termos inadequados, ainda que essa seja a sua opinião, entendeu? Essa que é a diferença, você tem a diferença entre o privado e o público e isso tem que ficar muito claro, blogue não é uma coisa privada, certo? É público. Então, você está sujeito a ser penalizado, sim, eu não sou especialista em direito penal, uma das coisas que eu tenho muita dificuldade em tipificar, talvez o Marcel saiba melhor do que eu, é o crime de difamação que você pode ser penalizado ainda que o fato seja verdadeiro. Então, não é dizer, mas eu estou falando tudo verdade, ainda que você fale a verdade, tem alguns casos, em alguns casos específicos, dependendo da forma como você fala, como você fala, que você pode ter um pouco de encrenca. Então, assim, ter um blogue, você está realmente exposto a esse tipo de coisa. Agora, a outra pergunta, eu não lembro qual era a pergunta anterior daquele rapaz, espera aí, que era, não, não vou dizer demais, o de trás. Ah, tá, já lembrei, já lembrei, já lembrei, já lembrei. Você pode criticar, você pode falar, não gostei por isso, por aquilo, o que não pode, na verdade, o que acontece com o blog é o seguinte, a gente tem plateia, a gente tem auditório, então, às vezes, é bacana, você dá uma carregada na tinta, bater mais forte no teclado, usar uns termos um pouco mais fortes, porque vai lá, o auditório todo vai falar, uau, você é super bacana, que máximo, não sei o que, pererê, e aí depois, você é que toma, você é que se ferra, né? Então, assim, tem que ter cautela, e ainda mais com o que você está falando, quanto mais séria for a sua crítica, eu acho que mais cuidadoso você tem que ser, entendeu? Mas dá para fazer sim. do que eu tenho acompanhado na jurisprudência, que é o resultado final, o apanhado de casos que acontecem, quando você exprime uma opinião pessoal, realmente pessoal, ou seja, eu fui em tal lugar, comi tal coisa, experimentei tal vestido, etc, 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 aconteceu isso, isso aqui, eu achei o atendimento ruim por causa disso aqui, a tendência é que isso seja visto como uma opinião meramente pessoal, e isso não vai te gerar responsabilidade porque você soube dar o enfoque, coisa bem diferente é dizer, tal produto, tal serviço, tal empresa, aí você insira o xingamento preferível, é tal coisa, é aí, sabe, essa certeza absoluta de dizer que sempre é uma porcaria, faz diferença, porque nem sempre a coisa é uma porcaria, em todos os casos, você talvez tenha pego limão dos produtos lá, e o atendimento é e pode ser reclamado. Agora, por outro lado, uma coisa que eu queria destacar que permeia essa parte jurídica, vocês nunca se esqueçam do poder da reprodução dos conteúdos, já tiveram alguns casos judiciais que tiveram esse interesse, vamos dizer assim, de calar aí pessoas, blogueiros, de uma maneira geral, e aí o que foi feito? Outras pessoas tomaram as dores daquele que foi processado, daquele que foi encaminhado, e reproduziram aquele conteúdo de novo, olha, conforme aconteceu tal coisa, e a coisa tomou tal vulto que de repente ou uma empresa se vê numa situação de pedir publicamente desculpas ou deixar o caso para lá, ou ela vai realmente processar 100, 200, mil pessoas. Então, é aquela coisa, nem todo mundo vai correr esse risco, é óbvio, mas por outro lado, não pode se deixar de pensar que um texto inteligente tende a ser bem acerto, tende a ser muito melhor interpretado do que alguma coisa que é simplesmente aquilo tudo em letra maiúscula, leião, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, a gente está se encaminhando, acho que dá tempo para mais uma perguntinha ainda, né? Oi, tudo bem? É arroba ronibia do memodecarbono.com.br arroba ronibia nossa senhora, arroba ronibia do memodecarbono.com.br e eu acho que eles estão meio morno aqui, porque o que eu tenho visto não é isso, eu tenho visto posts totalmente inofensivos, totalmente de opinião pessoal, gerando notificações dos institutos judiciais, todo mundo, sem exceção, cala a boca com medo, todo mundo, e eu acho que não está na hora de a gente chegar e falar assim, ah, se você falar numa boa, vai ficar... Não vai! O post dela foi numa boa, ela descreveu uma consulta médica e falou assim, gente, surreal, não acredito que eu fui tratado assim e ela foi processada, não foi ameaçada, nem foi ameaçada, foi processada e foi condenada a pagar 3 mil reais para o cara. O que a gente vê é o nosso sistema jurídico sendo tratado como criança enganada facilmente, qualquer processo contra blog termina em condenação do blogueiro. Alguém conhece algum blog processado que não perdeu? Não tem! Perde! Conhece? Conhece o... Perde! Não, você pode fazer acordo. Sim, mas geralmente o que existe é uma grande indústria de indenização, as pessoas não querem ser... Elas querem dinheiro, elas processam o blog para ganhar dinheiro, vão ganhar, processam o blog para calar o blog quando o político que é um caso seríssimo, todo político, político está calando o Estadão, o Sarney, todo mundo sabe. E eu acho que a gente não... E é o seguinte, houve uma mudança de cultura, não é mais uma questão de você, ah, não, gente, não posso falar online que eu não gostei do serviço. Você vai falar online que você não gostou do serviço, se você não falar no teu blog, você vai fazer muito pior, você vai fazer no teu e-mail, assim, maliciosamente, falando com 700 milhões de pessoas. Então, está na hora da justiça mudar e falar assim, ok, gente, vamos mudar esse negócio? Ninguém é tão ingênuo, ninguém é tão frágil assim, que você fala assim, pô, comi um chocolate da de Roma e o chocolate da de Roma não estava legal, era hidrogenado, a de Roma vem e cala a boca. Não pode ser assim. A gente tem que ter uma mudança de atitude nossa, e uma mudança de atitude da justiça, e uma mudança de atitude de quem abre o processo. Os caras estão abrindo o processo para calar a boca e a justiça é só para ganhar dinheiro, isso não pode ser. Deixa eu só separar a coisa e contar um segredinho aí do mundinho dos advogados. Vamos separar primeiro o pedido de notificação extrajudicial de uma ordem judicial. Em notificação extrajudicial, gente, advogado pede o unicórnio voador e o que mais vocês imaginarem. Por quê? Porque se outra parte aceitar, aceitou, paciência, azardou, quem mandou aceitar? Não significa, não é um pedido formulado em juízo que está sujeito à litigância de má-fé, que o juiz vai analisar e falar assim, escuta, você é maluco de pedir isso daqui? Não. Você arrisca, vamos dizer assim, é o chaveco jurídico, vai causar uma gíria aqui. Você joga lá o verde, se pegar, pegou. Então, por isso que eu ressaltei aquele aspecto, tá, eu não tenho dinheiro, tudo bem, isso é uma coisa que vai ser organizada para responder à altura, essas notificações, mas, de fato, não vai começar a ter decisões favoráveis em processos judiciais se o pessoal também não bater no puto e falar, não, eu vou encarar e eu tenho essa associação para me bancar, porque isso merece. Cada mau precedente atrapalha cada um de vocês, não é uma coisa que fica colocada ali. Ela que teve o caso da consulta médica, eu sei o que é da consulta médica, não é? Eu, obviamente, normalmente não comento caso, até por uma questão ética, mas o seu caso foi um que me revoltou, porque, aparentemente, não tinha nada de errado no que você falou ali. E, quer dizer, talvez um recurso a coisa tivesse sido revista, uma estratégia processual que você poderia ter tomado. Então, esse tipo de coisa tem que ser pensada. Por isso que eu falei dessa separação. Agora, de fato, a justiça tem que pensar, tem que mudar, você nunca pode se esquecer, Jorge, por exemplo, é um juiz novo, está aqui disposto, usa blog, usa Twitter, etc, etc. Mas você nunca pode esquecer que você está em um país que um dos ministros do Superior Tribunal de Justiça orgulhosamente anunciou outro dia que não usa computador e não tem vontade nenhuma de aprender, e só faltou falar que tinha raiva de quem sabia. Quer dizer, então, falta aí um aspecto cultural enorme que é um outro papel que essa entidade tem que ter. Ensinar não só quem está publicando coisas, mas também quem vai julgar sobre coisas publicadas, quem vai lidar com esse tipo de coisa, como atuar. Só respondendo, está funcionando, agora está. Só respondendo a tua pergunta, o caso do Twitter Brasil, não resolveu o caso, aquele caso da, tirar da Raquel, aquele caso político, foi sim. Foi sim, eu sou advogada do caso, foi, foi. O caso, foi, foi encerrado, foi encerrado. Então, não tenho, eu acho que não, eu posso consultar um site do TRE, mas foi, garanto para você que foi. E a gente teve o caso do Rezém 6 também, que terminou num acordo, não foi um acordo desfavorável para o blogueiro de forma alguma, o post voltou ao ar com os comentários, podendo comentar, os comentários não estão fechados. Então, é aquela história que eu falei no começo do debate, generalizar é complicado, entendeu? Dá para resolver um monte de coisa, dá para fazer, tem que ter, tem que ter paciência, a verdade é essa. Bom, pessoal, vou passar para as manifestações finais, então, aqui dos debatedores, já que nosso tempo está chegando no final. Vou começar com o Alessandro. Ainda na questão da pergunta anterior, sempre que você for colocar alguma opinião tua sobre uma empresa, seja lá o que for, procurar documentar todo o processo, documentar, se é um produto, fotografa o produto, guarda a nota fiscal, se é um atendimento ruim, requer, por exemplo, do médico, a única pessoa que pode requerer o pontuário de atendimento é o próprio paciente, provavelmente você deve ter feito isso antes mesmo de escrever o post, você deve ter procurado o CRM para fazer a tua queixa e ver que providências eles tomariam quanto ao mau atendimento e, eventualmente, até uma segunda opinião. Sempre procurar fazer dentro da maior legalidade possível para que mesmo, que a partir do momento que você escreve e alguém te processe, mesmo que isso aconteça, você tenha a maior chance possível de defesa, não dá chance para o azar e para o advogado do outro lado te ferrar, entendeu? Sempre buscar legalidade, buscar os meios legais e guardar, documentar tudo, até gravar, se possível. É assim, é preventivo mesmo, nesse momento, você que é blogueiro, você que escreve de uma maneira mais contundente ou que pretende fazer denúncias ou fazer críticas pesadas para alguma coisa que você ache errado, procure documentar tudo para facilitar a tua defesa, assim, não pode dar mole. Bom, é só para agradecer todo mundo aí a paciência, porque para ouvir falar de juridiquês não é muito bacana, só lembrando vocês, assim, aquelas coisas que eu falei no começo, ter discernimento e advogado não morde, a gente só late um pouquinho, mas a gente não morde, juro por Deus, na relação a isso. Para encerrar, eu queria só fazer um alerta que assim como vai ter muita gente interessada em apoiar, vai ter uma turma do amendoim do Contra fortíssima contra esse tipo de iniciativa, vocês não tenham dúvida. Então, eu acho que se vocês querem realmente se organizar e fazer a coisa funcionar, é hora de enfrentar esse pessoal, que aí quando a coisa estiver funcionando, todo mundo quer fazer parte, na hora que dá trabalho, que precisa contribuir, fazer, não, pensando bem, são sempre os outros que fazem, então é importante ter isso, porque críticas nunca faltam e se a gente ficar ligando para toda crítica ninguém sai do chão. Pessoal, só em relação à reclamação, eu acho que tem que reclamar, as empresas muitas vezes são prestadores de serviço e não nos ouvem, eu agora há pouco tempo troquei de operadora, de provedor da internet, saí no Twitter falando mal da net, que era uma porcaria mesmo e até se eles quiserem me processar, até eu faria questão porque eu demonstraria porque que eu saí e o que que não me ouviu. O que eu acho importante de fazer, só finalizando, é demonstrar sempre a boa fé. No meu blog, eu coloquei lá no finalzinho uma política de resolução de conflitos, mas olha, se você não gostou do que eu estou postando aqui, me manda um e-mail, vamos conversar, vamos ver o que a gente resolve, a gente tem que demonstrar a boa fé, demonstrando a boa fé, já sai ganhando no juízo, quem está de boa fé já está ganhando. Se chega ali e diz assim, pô, esse cara aqui ele quer enriquecer em cima do outro, a gente já não encontra boa fé. E só para terminar, agora, antes de eu vir para cá, eu estava assistindo a palestra da Azul, do Fábio Morão, e ele estava me dizendo, não sei se é verdade, mas ele dizia ali que eles têm um rastreamento de Facebook, Twitter, blog, não sei o que, para ver o que se fala contra a Azul e eles dão a resposta no local. Então, a gente tem que também, não só reclamar das mais empresas, mas também elogiar e louvar esse tipo de coisa, que não é processando o blogueiro, que a empresa vai ter uma posição melhor na mente dos usuários, mas principalmente, solucionando problemas e tendo uma política de boa fé também. Muito obrigado. Pessoal, também gostaria de agradecer a participação de todos no debate, acho que as perguntas foram bem produtivas e também fazer uma finalização aqui que é a seguinte, acho que os blogueiros, enquanto não se define muito bem a diferença entre papel de blogueiro e imprensa, o que é opinião pessoal, o que é uma opinião jornalística, por dizer assim, o que é um trabalho jornalístico, e lembrar que, mesmo a imprensa, mesmo os jornalistas quando fazem seu trabalho perfeitamente bem ainda, sofrem processos, então a imprensa também não conta com nenhum tipo de privilégio em relação às redes sociais para divulgar informação, a imprensa também é aquada, mas a imprensa ela luta pela sua liberdade de expressão, ela luta, o Estadão está aí lutando contra a censura há meses já, semanas, e os blogueiros também têm que se levantar e lutar pelo que eles acreditam, se a pessoa acredita que está no seu direito, então que vá aos tribunais e prove que está no seu direito, mas claro que também acho que é necessário saber escolher quais lutas valem a pena, não vai entrar num processo judicial por causa da maçã podre lá do seu Zé da Esquina porque não vale a pena, é gastar pólvora em chimango, como a gente diz no Rio Grande do Sul, mas tem lutas que valem sim a pena, por exemplo, a luta lá da Alciné para poder falar de Sarney, a luta do pessoal da Nova Corja lá do Sul também para poder divulgar informações sobre o governo e Edna, então, essas são lutas que valem a pena, uma luta para mostrar que uma empresa presta um mau serviço também, eventualmente vale a pena, então, acho que é só terminar com uma nota um pouco mais otimista que a gente ficou falando muito aqui como se defender, mas a gente também tem que aprender a atacar um pouco, né? para fazer uma reposição ali no sofá? tenhoetchup, muito bem, muito bem, muito bem. Obrigado e Klein, porque a gente店 ook tem um vexOOOO, A CIDADE NO BRASIL